E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar sobre reprodução, reprodução humana. Então a gente vai falar dos aparatos sexuais masculinos e femininos, desses órgãos ali que vão compor o sistema reprodutor. Vamos começar com o masculino. Olha, o que você olha externamente? Você olha que tem o pênis e o saco escrotal. O saco escrotal que vai abrigar principalmente os testículos, a principal função dele, e o pênis que é o órgão copulador. É ele que vai ter os corpos cavernosos para se encher de sangue e promover a ereção. Então não existe osso ali que faz com que ele fique duro. E nós temos a glande. A glande que é a cabeça do pênis e que é a parte sensitiva, onde o homem vai sentir prazer. E isso vai estimular ele a ejacular, liberar o espermatozoide junto com o esperma. Beleza? Show de bola. Então a gente vai ter o seguinte. No testículo a gente tem os túbulos seminíferos, que vão ajudar na produção de espermatozoide. E nós temos o epidídimo ali também, que vai servir para armazenamento e maturação. A partir do momento em que começa a ocorrer a cópula, ocorre essa liberação de espermatozoide, que vão passar pelo canal deferente. Nada mais é do que um tubo que vai passar o espermatozoide. E ali vão ter três glândulas que vão ajudar nessa condução do espermatozoide, vão ter funções específicas. Primeiro a gente tem as vesículas seminais, que vão liberar o líquido seminal. O líquido seminal que serve principalmente para a nutrição do espermatozoide. Então vai ter algumas vitaminas, como vitamina C, B12, também vai ter frutose, para promover energia para o espermatozoide. Depois a gente tem a próstata, que vai produzir o líquido prostático. O líquido prostático que é alcalino, então vai neutralizar um pouco, ajudar nessa neutralização da acidez que a vagina tem. Então a acidez da vagina pode promover a morte dos espermatozoides. E a gente não quer isso, a gente quer reproduzir. E nós temos a glândula bulburetral, que vai produzir o líquido bulburetral, que vai servir principalmente para a lubrificação do pênis. Também pode ajudar na lubrificação da vagina, mas a mulher já tem a sua estrutura para isso. Então quando a gente junta esses líquidos mais o espermatozoide, a gente tem o sêmen. Já no sistema reprodutor feminino, o que você vê externamente ali? Você vê os grandes e pequenos lábios, que vão servir para a proteção do canal vaginal. E além disso, acaba reduzindo o impacto na hora da cópula. A gente também tem a vagina, que na verdade é um canal ali que vai servir justamente para a cópula e acabar a liberação do esperma. A gente tem as glândulas de Bartolin. Claro, não dá para ver olho nu, mas as glândulas de Bartolin que vão servir para essa lubrificação vaginal. Afinal, se não ocorrer lubrificação, vai doer, vai machucar. E não é esse o principal intuito da cópula. E nós temos também o clitóris. O clitóris que é a região sensitiva da mulher. E ela vai sentir prazer através dessa região que compreende ali o clitóris. Lembrando que ali na região vaginal nós temos a ureta, que vai servir para a liberação da urina. Então lembrando, no homem a gente tem um canal só, tanto para a reprodução quanto para a inscrição. A mulher tem dois canais. Um para a reprodução e um para a inscrição. Já na parte interna, que a gente não consegue ver olho nu, a gente tem o canal vaginal, que como eu falei, vai servir para cópula. A gente vai ter então o útero. O útero que é aquela região que vai ocorrer a anidação do embrião, que ocorre ali o espessamento do endométrio, que vai prover todas as condições necessárias para a manutenção, criação do bebê até a hora do parto. E nós temos a tuba uterina, que vai chegar até o ovário. O ovário que vai produzir os hormônios, progesterona e estrogênio, que a gente já falou, em sistema endócrino, mas vai promover a ovulação, que é a liberação do ovócito 2. Essa liberação do ovócito 2 vai cair na tuba uterina. E na tuba uterina, que ali tem cílios e tem movimentos peristálticos, que vão servir, vão ajudar, para que ocorra essa fecundação. E jogar esse óvulo, no caso aí o zigoto, que já está fecundado, para o útero, que ali vai ocorrer a anidação. Então, a fecundação, pessoal, ocorre na tuba uterina, que a gente chamava antigamente de trompa de falope. Eu ainda vou fazer um grande resumo aqui sobre o ciclo menstrual, para a gente entender melhor. O que a gente tem que fazer de forma separada. Beleza, pessoal? Então é isso. Dá aquela curtida, comenta aqui se você gostou, e eu trago mais resumões, ok? Se inscreva no canal, hein? Um grande beijo. Tchau, tchau.